A Minha Mãe Já me falou que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande e gigante Verdinho como um jacaré, vento-se igual a um tumbarão Gritava forte e feio com alto-falante Dinossauro O ano era 2017 E tudo começou com a cara de pau da mamãe em falar diretamente com o papai E assim as trocas de mensagem, os flertes e o interesse de ambos No momento em que nenhuma das partes imaginavam se relacionar com alguém tão a fundo Aconteceu Há pouco, decidiram a namorar E nove meses depois, o papai decidiu que era a hora de dar um passo à frente E então ficaram noivos E três anos depois, enfim se casaram Um filho não estava nos planos Mas quis Deus lhes mostrar que seus planos são maiores do que eles haviam planejado para si E no dia 28 de junho de 2021, quando naquele palitinho surgiu duas listras A mamãe desabou a chorar O desespero tomou conta E uma de suas primeiras mensagens foi Está preparada para ser avó? Porque eu não estou para ser mãe E nesse mesmo dia, o papai soube que eu viria ao mundo E sem acreditar ficou Até me sentir mexer na barriga da mamãe Os meses se passaram E há exatamente um ano Com 49 centímetros 2,840 Às 2,35 do dia 18 de fevereiro de 2022 Eu nasci para floreir a vida daqueles que tanto me esperaram Eu sou quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então, por favor, me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Eu lembro do cheirinho quando você nasceu Ainda tem uma roupinha que você vestiu De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas E em claro, só você e eu Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um pescar de olhos te vi crescer Meu pedacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez De todas as coisas Que eu fiz bem na vida Você é a mais bonita Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Outra vez Se disséssemos que este ano que passou Foi ou está sendo fácil Estaríamos a dizer a maior das mentiras Mas ainda assim Seria uma verdade Loucura, né? Porque difícil É se adaptar a uma nova rotina É perder noites de sono Se manter forte a cada choro seu É descobrir que o nosso limite Vai além do limite que imaginávamos Dia após dia Fácil é ver que o amor entre nós tomou forma É sentir seu cheiro que fica impregnado em nós É saber que daqui pra frente Não estaremos sozinhos É sentir seu calor em nosso colo Fácil mesmo é te amar E dizer isso quantas vezes forem necessárias Mesmo tendo acabado de esbravejar Por conta de tanta manha Afinal, tudo que começamos a viver É uma montanha russa de emoções São muitos sentimentos florescendo E outros sobrevivendo Em meio a tantos cenários novos Sua chegada mudou nossas vidas por completo Um mundo novo em que ainda somos aprendizes Numa busca constante de nos encaixar Como um quebra-cabeça Por vezes a se desfazer Mas sempre nos encontrando Se conectando e reconectando por você Nossa Elisa As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano Outra vez Outra vez Tempo que eu nem vai passar Te amo Tchau Tchau Tchau